Olá, aqui é o Victor Palange, estamos de volta para mais uma análise, vamos falar agora sobre a creatina da marca Hopper. Ela é uma creatina que tá também na Shopee, então por conta disso muita procura e vamos entender se ela é uma creatina de qualidade ou não, tá? E a melhor forma da gente ver isso, nesse caso, a gente não tem aqui a tabela, né? Vamos ver aqui no outro site, no próprio site da Hopper, a gente não tem a tabela também? Não, temos a tabela assim, ó, aqui, a creatina então 3 gramas de creatina, vem 3 gramas de creatina, por quê? Porque os ingredientes, apenas creatina monohidratada, isso é importante, tem algumas marcas que colocam maltodextrina junto, aí você tá comprando creatina, tá comprando, pensa que tá comprando creatina, mas tá vindo também açúcar, tá vindo carboidrato junto, então é um perigo, tá? Nesse caso, a gente tem 100 doses por embalagem, porque como são 300 gramas na embalagem, 3 gramas por dose, né? 100 doses. Além disso, é uma creatina com selo Criapuri, portanto você tem a garantia de que é uma creatina de qualidade, uma creatina pura, é uma creatina bem feita, que segue todos os protocolos. Essa matéria-prima é alemã, a Criapuri é feita lá na Europa, numa indústria especializada em creatina, e ela distribui para o mundo inteiro. Então, quando você vê o selo Criapuri, você pode ter certeza que é uma creatina de qualidade. O que as empresas fazem? Elas importam da Criapuri e elas rotulam, né? Colocam para vender com a marca delas. Então, é uma garantia que você tem de que foi feito lá fora, seguindo os protocolos certinho e a loja, a fabricante, apenas no caso, fez o manuseio e rotulou, tá bom? Então, aqui você tem essa opção por R$150, né? E você tem também aqui R$109 no Shopee, né? Então, é assim, tem gente que prefere comprar na Shopee, comprando na loja oficial, acaba que é mais seguro, né? Mas aí vai de cada um. O importante é que você pode ter tranquilidade e segurança de que é uma creatina pura, uma creatina que vai entregar o que você está buscando de resultados. Beleza? É isso, então. Qualquer coisa, só falar, estou à disposição. Um forte abraço e até a próxima análise. Tchau, tchau.